Boa tarde, o Fofocando já começou. Me faz ser cruel. Dá uma anjotinha e compre esse bilhete. Todo mundo sabe que numa boa novela mexicana tem a mocinha que é sempre um anjo. A qualquer momento. Não, não, não fale de morte porque eu não gosto nada. E uma vilã que chega pra causar. Louca de ódio! É tiro, porrada e bomba. É a pessoa mais mal agradecida que eu conheci. Abri as portas da minha casa, paguei sua universidade e você traiu minha filha. Desgraçada! Elas não aguentam mimimi e tumultuam a trama até o final. Onde quer chegar, dona Catarina? É isso! E agora o Fofocando vai mostrar as maiores vilãs mexicanas que amamos odiar. Na novela Ambição, conhecemos a Odete Reutemann do México. Catalina Creu. Par de víboras! Vocês não passam de víboras! Se você morresse de um ataque fulminante, me faria um favor. Por que eu não quero manchar as mãos com sangue de pó? Essa vilã vintage era super fashion. Usava laquê e um tapa-olho que sempre combinava com as roupas. Está lembrando daquela tarde? Quando enfiou o pião em meu olho? Não. E ela economizou muito dinheiro de produção, porque a cada capítulo matava alguém do elenco. Não! Não faça isso! Não faça isso! É sempre uma vantagem de usar silenciadores. E tudo isso quando alguém descobriu o seu maior segredo. Ela enxergava com os dois olhos. Ela tem um olho de vidro. E o tapa-olho é para esconder a gás que eu copo. É, encontramos a gás. Mas o que o senhor está falando? A sua mãe tem os dois olhos perfeitos. E no final, ganhou um herdeiro com tapa-olho e tudo. Eu não sou o Braulio. Eu sou o Edgarzinho. E quem disse que maldade não vem de berço? Em Carrossel, o mundo girava e a loirinha com cara de anjinho, Maria Joaquina, se divertia praticando bullying com o pobrezinho do Cirilo. Ai, sai de perto de mim! Você sempre tem que fazer besteira! Esse negrinho está ficando com muita confiança. Deixa de ser burro! E o que eu tenho a ver com isso? E conhecida como a Descarada, Rubi era a protagonista vilã. O Heitor já é meu marido e mesmo que eu não o ame, eu jamais o deixaria para ele voltar com você. Com a ingênua imanca da Maribel. Ninguém fala assim com a minha filha, ainda mais uma sem vergonha como você. Daquele tipo linda, amiga dos gays. Quando muito, pode tentar ser amante. Eu jamais vou ser amante de alguém. Pois então, querida, prove que realmente o ricacho é seu. E com muita inveja das ricas sem sal. Ou seja, as mocinhas que ganham tudo por serem boazinhas. Claro que a Maribel é uma princesa. Ela vive num palácio e com um verdadeiro rei. Ah, vai dizer que todas nós não temos um pouquinho de Rubi, hein? E a Thalia? Com aquela cinturinha de pilão, tem inimigas no mundo todo. E ganhou de presente as maiores vilãs mexicanas. Dá uma ajudinha aí, compre esse bilhete, é da sorte. Dá uma força, convence ele, vai. Na sua primeira Maria, ela era uma vendedora de bilhetes de loteria. Mas que penou para tirar a sorte grande. Ai! Tá me machucando? Me larga! A Maria Mercedes encontrou pela frente Malvina. O seu irmão vai ter muito dinheiro quando o cretino do Santiago morrer. Maria acabou ficando com a herança que a vilã queria. O pai do seu filho deve ser um pobretão. Um daqueles que mora no seu bairro. Qualquer outro, menos o meu filho. Cala a boca, sua bruxa! Haja maquiagem para chorar as pitangas. Sua gretina! Mas a víbora jogou o filho gostosão para cima da moça. E fez a pobrezinha sofrer a novela inteira. Vai tirando a mão da minha mulher! Jorge Luiz, por favor! Jorge Luiz! Mas o bonitão não caiu de amores pela Thalia. Jorge Luiz! Ah, mulher! Esse filho merece umas boas palmadas, viu? Que traíra! Não! Não vai levar nada daqui! Não vai tirar nada daqui para ir morar com aquela mulambenta! Em Marimar, a sereia enfrentou a vilã Angélica, a madrasta de seu marido, um bom vivã. Então eu te dou. Mas se pegar dessa lama com os dentes... Seu problema é... É que você vai ter um filho. Eu vou ter o filho do Sérgio, padre! E o moço largou a mocinha da novela grávida e desamparada. Mentira! Você não vai voltar! E se não voltar, eu não quero nenhuma casinha! Flichê mexicano. Mas nós adoramos torcer para o casal voltar e o galã se arrepender, né? Sempre, sempre, bata em amor! Como Maria do Bairro progrediu no pouco tempo que está aqui. Mas em Maria do Bairro foi onde a mexicana mais pastou. E já sabe, paciência com essa... marginal. Quando eu tocava o tema instrumental da vilã, todo mundo sabia que vinha babado por aí. Não, Megia. Ao contrário. Não pode esperar muito tempo. Oscar... Tem que morrer. Soraya. Quem não queria vê-la queimada. Eu quero ver Soraya queimada. Ela nunca superou perder o seu primo para a catadora. Louca de ódio! Contra você! Mas quem se conformaria em perder um partidão destes, hein? Eu não sinto nada por você. Eu não te amo. Nem mesmo gosto de você como mulher. Ih, essa merece prêmio. Era bofetada, puxão de cabelo, envenenamento. E quando você acha que a bichinha morreu, é que nem barata. Ela volta voando na sua cara. Qualquer coisa, só para me sair bem nisso. Mata o marido, fica rica! Bate encadeirante e até seduz um menor de idade, filho da Maria do bairro. Você é um menino encantador. Amiga, aposto que nesse bairro a mais famosa não era a Maria. Era essa tal de Soraya. Eu juro que estive a ponto de me levantar e dar umas bofetadas naquela traidor. Agora, a rainha das rainhas. Aquela que passa no tapete vermelho pisando nas inimigas. Você sabe que eu não ameaço, Ivan. Você é testemunha. A diva do deboche, do cinismo e da ironia. Paola Bracho. Ai, cuidado, Lisete. Vai amarrotar o vestido. A impotência me faz ser cruel. Além das frases marcantes, a sua gargalhada maquiavélica fez da usurpadora uma vilã inesquecível. Ai, boa sorte, porque você vai precisar. Gente, temos que confessar, vai. Quem nunca pensou em fazer algumas das maldades dessas vilãs, com certeza não tem ex. Não se atreva! E essa foi a lista do Fofocando com as vilãs mexicanas que amamos odiar.